Nos comprometemos com a faculdade e com muita força de vontade, diariamente nos encontrávamos para os nossos estudos. Fazíamos as leituras, as rodas de conversa, e era uma tensão das provas, os seminários, onde quase perdemos o medo de falar em público. Os aprendizados dos estágios nos quais sentimos, como é o dia a dia de uma sala de aula, e o gratificante contato com os alunos. E nossas mentes foram se abrindo a cada aprendizado. Chegou o momento da elaboração do memorial algo novo para nós. Os preparativos para a colação de grau, a missa de ação de graças, é essa solenidade. Durante este período, muitos fatos aconteceram em nossas vidas. E os anos de convívio fortaleceram nossos vínculos. Nesses quatro anos, nosso caminho foi de muitas escolhas, angústias, alegrias, discussões. Incompreensões. Só nós sabemos o que passamos durante este tempo. Mas hoje, eu quero agradecer a cada uma de vós este tempo de convivência. Especialmente, a amizade que compartilhamos neste período. E ao encerrarmos esta importante etapa, queremos homenagear nossa Paranifa Ágata. Que ela, como nossa tutora, fez com que a nossa aprendizagem fosse construída por nós mesmos. Num processo que exige mediação, troca de saberes e de experiências. Pesquisas, motivação, responsabilidade e humildade. E a sua dedicação, carinho e comprometimento foi fundamental na nossa formação docente. Obrigada por aceitar este convite. Queridos colegas pedagogas, tenho certeza de que sentiremos saudades deste tempo. E agora que passamos de estudantes para pedagogas, muitos sentimentos passam pela nossa cabeça. Tristeza, alegria, alívio. Porém, mais forte que tudo isso, é com certeza o orgulho de termos chegado até aqui. A nossa missão agora, como pedagogas, é de continuar nos inspirando aos que estão ao nosso redor com as nossas atitudes. A partir de agora, cada uma percorrerá o seu caminho sozinha. Que as experiências compartilhadas durante estes anos sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegarmos ao destino almejado. Na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. Posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero. Sem medo, entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim e ali está. E como diz o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É a vida, é bonita e é bonita. Obrigada a todos. Obrigada.